Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Lucas Bolívar, consultor imobiliário Cirela. Estou trazendo vocês aqui para conhecer a unidade decorada, modelo decorado de 69 metros quadrados do Grimond de Vila Leopoldina, que tem a previsão de entrega para o mês que vem, junho de 22. Bom, essa unidade tem 69 metros quadrados, está com uma suíte e um dormitório transformado em escritório. Aqui a sala de jantar, mesa de jantar com ponto de ar condicionado, ali ela colocou uma estante vazada integrando com onde seria o segundo dormitório, virou um escritório. Aqui a cozinha, espaço da cozinha, espaço para armário. Se você quiser fechar aqui, você pode fechar e isolar sua cozinha, está vendo? Olha só como é que é. Aqui a gente vai para a lavanderia, a lavanderia é um tamanho muito bom. Aqui vem uma porta de correio, desculpa, uma porta, convido translúcido para você poder isolar sua lavanderia dos outros ambientes da casa. Colocou um armário aqui, está vendo? Espaço bem legal de armário. Outro aqui, ainda você pode deixar o maquinário do ar condicionado ali embaixo se quiser. Uma lava e seca. Então você tem espaço aqui para uma lavanderia, para um apartamento de 69 metros quadrados. Bem interessante. Lembrando, a construção aqui é convencional, ou seja, as paredes podem ser mexidas com exceção das colunas e shafts. Então você tem muita criatividade daquilo que você pode fazer. Mais uma vez, para vocês entenderem como ficou essa cozinha. Ali é a entrada, a mesa de jantar está aqui. O espaço que você tem. E aqui a gente vai para a varanda com churrasqueira. Lembrando, vem castilho aqui isolando a tua varanda da sala, mas o piso é nivelado. Lá vem piso frio, aqui vem no contrapiso nivelado para você colocar o que você quiser. Aqui é o ponto da churrasqueira, está vendo? Aqui tem uma bancadinha, está vendo? Com pia e a própria churrasqueira. E a churrasqueira é a carvão, não é elétrica, está a carvão. Colocou do lado de cá o sofazinho. Aqui é onde vai ficar o maquinário do ar condicionado. Mas aí a criatividade é de vocês. Ainda coloca espaço para armar em cima. Você tem... Aqui você tem vidro, não. Aqui você tem janela. Então... Puxei do lado errado. Espera aí. Isso. Para vocês verem, subiu. Você tem esse vidro aí. Lá embaixo você tem a vista para o pico do Jaraguá. Então estamos na zona oeste, né? Greenmond, Vila Leopoldina. Rua Laureano Fernandes Júnior. 130, Vila Leopoldina, São Paulo. Pertinho da Anhanguera. Pertinho da Guaipá. Comércio muito bom em volta. Saída fácil, padaria boa. Então você tem uma localização muito legal. Você está buscando morar perto de São Paulo, mas quer uma saída fácil no interior, você tem aqui. Bom, aqui seria o segundo dormitório. Perciana de enrolar. Aqui ela fez um escritório, né? Então ela optou por fazer um escritório aqui. Com estante vazada, né? Então dá uma profundidade, mas não isola a tua área aqui. Aqui eu tenho um banheiro social com ducha. Ventilação mecânica. Funcionado. Acendeu a luz? Se liga a ventoinha. Mas é possível programar para que você tenha um botão que acione isso apenas quando necessário. Então está aí, ó. E aqui a gente vai para a suíte master dessa unidade. Aqui, ó. Banheiro da suíte master. Ventilação natural. Tá vendo? A opção que ela fez aqui, como ficou. Esse projeto aqui dessa suíte master. Esse é o banheiro da suíte master. E aqui, ó. Tem armários aqui, ó. Você tem armários aqui de fora a fora na parede. Tem quatro portas largas aqui. Aí ela colocou uma penteadeira aqui, né? Um aparador. Um nicho, ó. Ficou bem legal. Tá vendo? Vou mostrar para vocês de novo ali, ó. São portas. Um guarda-roupa de quatro portas bem amplas. Tá vendo? Vou abrir para vocês verem. Então, só para vocês verem a profundidade disso. 60. Ali tem 60 centímetros de profundidade. Tá vendo? Um espaço bem bom. Bem legal aqui. Espaço da cama. Tá vendo? Ó. Perciano de enrolar. Ponto de ar-condicionado. Ponto de TV. Não. Se você quiser colocar TV. Então, ficou uma decoração muito legal desse empreendimento aqui, que é o Greenmont de Vila Leopoldina. Uma vaga determinada e solta. Não é presa. É uma vaga solta. coberta. Lazer incrível. De condomínio-clube. Numa área de mais de 12 mil metros quadrados. Duas torres. Com piscina, sauna, seca e úmida. Quadra. Duas churrasqueiras sociais. Um bosque. Espaço pet. Pista de caminhada. É um produto incrível. Salão de festa, salão de jogos, fitness. Enfim. Um produto muito legal da Cirela. Muito bacana. Para quem está buscando morar bem, morar com conforto, num local bem fácil de acesso. Meu nome é Lucas. Sou consultor imobiliário da Cirela. Meu telefone é 981-117665. Você está buscando um produto pronto para morar? Agende sua visita. Vem conhecer comigo esse produto aqui. Greenmont de Cirela. Aqui na Vila Leopoldina. Eu aguardo o seu contato.